Música E bem vindos a mais um vídeo E bom galera hoje estou aqui com o pack de intros da Freedom V3 Eu espero que vocês gostem galera porque essa intro Essa intro não, que está na tela não Então eu espero que gostem das intros Eu só achei essas mas espero que gostem Vamos lá e colar as intros Música Música Lada I, 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 I Surra de pau mole I, 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 I Surra de pau mole Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri